Em Presidente Prudente, a coleta seletiva foi retomada hoje, depois de uma semana suspensa por causa de um incêndio na cooperativa que faz o serviço. A triagem do material está sendo feita em um local temporário. Hoje foi dia de voltar ao trabalho nas ruas. Equipes da Cooperlix percorreram os bairros próximos à região central e também da zona sul de Prudente. O cronograma da coleta seletiva permanece o mesmo, um dia da semana para cada região da cidade. Os trabalhos estavam suspensos há uma semana, depois que um incêndio destruiu a central de triagem da cooperativa. O fogo queimou equipamentos importantes para a separação dos materiais. Em caráter emergencial, a Prefeitura conseguiu esse barracão para depósito e triagem. O espaço servirá temporariamente, até 90 dias, para que os cooperados possam retomar a rotina. Aqui nesse espaço, sem as máquinas que ajudavam na triagem, os materiais precisam ser separados agora manualmente. E isso, claro, demanda bem mais tempo do que antes. Por isso, essa primeira semana será de reorganização. Essa semana vai ser um pouquinho mais complicado, né, por estar num local novo, por não ter alguns equipamentos que tinha lá. Então, no decorrer dessa semana vai ser um pouquinho meio de dificuldade, mas a gente vai se acertando. A Cooperlix informou também que quem tiver material reciclável em casa pode levar até o barracão provisório que fica na rua Alvino Gomes Teixeira, na Zona Norte. Para saber quando o caminhão passa pelo seu bairro, é só consultar o site. Para saber quando o caminhão passa pelo seu bairro, é só consultar o barracão provisório que fica na rua Alvino Gomes Teixeira, na Zona Norte.